E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, Délio Que lá naquela casinha lá Pra nós ver tu Lá naquela casinha Vai Vai lá, correndo, vai Deixa ele lá, deixa ele lá Não, você não Você não Só que a cueca tá nas avessas Vai trocar a cueca lá